Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, vai ficar meu peru, porra. Olha lá, demonai que foi bem, ele é puta, veio pro CPX achando que o CDA, que é o CDA que só tem pão e foram amassados. Outra parada, vamos confundir uma coisa com outra, você e meu fã, eu amo vocês, mas sempre pro bismo. Vai tomar no cu, Vasco. Vai tomar no cu, Vasco. Só o Pochessa morreu e voltou três vezes. Eita. Farpas. Farpas com MC Pose, isso aqui é muito bom. É pra fuder, vai tomar no cu, Vasco. Por isso que tão tomando saco, hein, viado. Com todo o aparato que tem, os caras tão tomando saco, viado. Opa, maneirinho. A facção sem blindados, sem munição... Os caras... Ó o bochecha? Minha moto, essa aqui? Matei dois da moto. Não, né? Minha moto não é? Ah, do Luqueta, eu acho Mas os caras da LMS Tá jogando bêbado aqui, uai O que aconteceu aqui que ele dropou desse jeito? Vai, toma, toma Toma, toma, toma Tá ligado, né? Aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela Foi atropado os pitbull Que gambo na mexota Eu acabei de fundo Trinta, gente, quanto ódio Mas que blindado é esse também? A fé do injusto se pá Mas eu acho que agora é liberar ter Ter tudo Eita Invadindo o QG dos elementos Se eu te mandar algo, você assiste Eu juro que vou evitar comentários, por favor Temos que ver o melhor play do cenário jogando Manda Oxe, invadindo até a casa dos elementos Cadê a polícia nisso aqui? Na minha época, se você dava um tiro, tinha um milhão de policiais em cima de você Na minha época, tu dava um tiro no sul O Jesus amado É ele que tá no toque É o DJ GL3 É ele que tá no toque Tem jeito Tem jeito Nossa Nossa É, filho Essa voz que é o treino, caralho Tá Tchau